Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ! DJ! Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ! DJ! Tudo que cê fez e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz Eric Scratch Ah, o Eric, o subsecretário, quer dar uma ideia aqui pra gente também Só vou abrir esse espaço aqui rapidinho Qual é o prêmio do campeão? 500 reais aqui cedido por Andréa Gil É uma grande patrocínio Confere aí, confere aí Entrou na 400 com ferida aqui na mão do chefe E aí? Tem que dar galo pro DJ Ó, ó, ó Tem que dar galo pro DJ por pinta É algo histórico É semifinal de batalha do Dante, eu quero energia Então levanta a sua mãozinha Ó, manda a mãozinha geral, levanta, levanta Isso é roda cultural Roda cultural O que vocês querem ver? Sangue! Isso é roda cultural Maralha do sangue O que vocês querem ver? Sangue! Choice ou choice e não importa Porque sem escolha hoje eu vou te fechar a porta Mano, hoje você não tem direção Você vai morrer no papo por meio de improvisação Não tem problema agora eu conecto com a rede Você fecha a porta foda assim eu quebro a parede O que vocês querem ver? 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 É nessa cultura, acaba a sepultura, se fudeu Só que o 90 vivo, eu vou te mostrar que o rap não morreu Tá tranquilo, eu vou seguindo agora Porque seus versos eu assimilo O rap não morreu contigo Mas se você morrer, mano, contante ele, continua vivo Continua vivo, irmão, continua vivo Só que o choice não, Nicole Eu fui maior filha da puta Matei o seu ex com falta de conduta Essa rima tem que ser observada Viu que o round tava difícil e puxou a decorada Porra, porque sabe que uma rima não aguenta Muito bacana, o melhor áudio da semifinal, porra Pariu para quem gostou mais da rima do 90 Pariu para quem gostou mais da rima do choice Mais era Mr. Choice Que barra A palavra vai comer E antes de tudo Pau no fundo do mundo Sem que lá de cima você tá nos vendo rimar, DJ Na moral eu venho com verso Na moral 90 eu observei Então eu confesso MC de nacional, porra Você sonha decorando assim Você não tem vergonha Não dá pra entender Eu falei que ia te matar Mas tava falando de morrer Você falou de uma sepultura Pode crer Como é que eu vou ser criativo Com alguém que não vai entender Com alguém que não vai entender Tá tranquilo, mas o choice não é único É porque quem tem que entender é o público Meu mano, você rima pra eles ouvirem Faço minhas rimas até que eles sentirem Isso é rap Tenha postura de homem Para de chorar e pega o ataque e responde Preparada, não tenho que responder Isso foi decorada Na moral, mano, isso aqui não é chororom Papo reto de verdade que geral observou Eu venho na resposta como eu venho no ataque Mas só que você decora, pois é MC de Araque Eu não vou decorar Eu faço improvisado Com isso eu vou sustentar Nós dois MC de Nacional Verdade e Ex Só que você só foi é uma vez Eu faço freestyle porque não dá vacilo Só que o 90 se fodeu Eu fui e você foi E nenhum de nós dois venciu Ele é longe Só que me fala Quem que chegou mais longe Parabéns, sou esse maior perdedor Ó, quem chegou mais longe Para o Tracy do Atalaya E na dona, dona dona, dona dona E morreu na praia Vem comigo, vem aqui, 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 eu nadei e morri na praia Você tava na areia, nem chegou na água É maravilha Só que no rap você não chega na ilha Babazú, 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 Babazú. Eu vou puxar o fundamento porque isso não é normal aí, com 15 anos o TK foi campeão do Nacional. É, eu cheguei mais longe, hein? Aí, barulho no terceiro round. Quem terminou começa. Quem terminou começa, né? A palavra vai comer, a palavra vai comer! Aqui todos os MCs vão cair pro Bug Bug, o que é que vocês querem ver? Sangue! Se fude ter erro, isso é batalha do Doug, o que é que vocês querem ver? Sangue! Eles querem ver sangue, então hoje eu vou deixar o seu nesse punk Mano, falou de praia, pode pá, só que infelizmente hoje seu barco vai virar Diz que eu não cheguei na água, é araque, eu sou tubarão-espada, o 90 é Baby Shark Eu faço a minha rima, seu boneco de voodoo Boneco de voodoo, meu aliado, tubarão-espada, você tá cortando é pros dois lados Sabe, esse bagulho é engraçado, toma todo choice pra meu MC desengostado Minha rima é séria, na moral, eu não é o esforço, não corto pros dois lados, só corta o seu pescoço Mas o que tem de valioso, irmão, está aqui dentro Pega meu pescoço, mas cê não pega minha mente Não pega o tua mente, o que você tem de valioso É aí, meu mano, agora eu peço o verso orgulhoso Ei, não importa o que tem dentro, o rap é de verdade, se for sério eu pego afora e me concentro Se concentra na parada, você tá muito concentrado pra quem tá fazendo nada Tu é meu inimigo, só de antes de morrer eu leve esse bici merda comigo Na moral, vem comigo então, agora a pouco eu tô fazendo a minha improvisação Você vai beber no ombro seu, no seu velório, vai ver o MC te hoje lá no purgatório Eu adoro uma bala, vou te mato em terra, vou lá e te mato de novo O tempo inteiro, pode pá, não sei pra onde você vai, mas vou te mandar pra lá Oi, na moral, agora você sequela, mata que eu volto, meu nome é o Deadpool da favela OPEC Assim que é bonito de ver a salva de pão no Pabacesco Assim que é bonito de ver Eu quero ver mais de 80% de todo mundo levantando a mão Eu quero ver barulho pra quem gostou mais, tem mais um ano em 90 Oooooooooooooooo OU, 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 O Couste!